Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Planeta da Leuris Nessa semana a gente fez um mês de canal e eu tô muito feliz com vocês Então comentem, divulguem para os seus amigos Manda para a mamãe, para o titio, para o papai e para a vovó Quero mandar um abraço super especial para a Luana Porque ela me ajuda muito na divulgação, ela compartilha, ela comenta, ela faz várias coisas E eu pretendo trazer o nome das pessoas que me ajudam aqui para o canal, tá bom? Então se você quer que eu fale o seu nome no próximo vídeo, comenta bastante, compartilha bastante Vou tirar meu óculos, mas não fica apaixonado, tá bom? Obrigada Deus, o senhor caprichou O senhor não brincou em serviço comigo não, o senhor fez espanhol E é isso meus amores, está começando mais um Amiga tem um babado Para quem caiu de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, o Amiga tem um babado Acontece todo sábado, às 7 horas da noite aqui no meu canal Saúde é uma das melhores fofocas da semana para nós, gente Se você acha que tem uma fofoca super boa e você quer que apareça no programa, me manda lá no meu Instagram Que eu mando poste para o link de vídeo E se você não quiser perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta, dá like Porque aí o YouTube entrega para vocês E vamos para a primeira, não é quem? A Antônia Fontenelle ameaça elevar o tom contra os irmãos Neto Para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou explicar um pouco para vocês Para quem não sabe, algumas semanas atrás a Antônia Fontenelle postou um vídeo Onde ela meio que dava a entender que o conteúdo, os vídeos dos irmãos Neto, Felipe Neto, Lucas Neto Tinha um tom que poderia ser entendido como pedofilia Os irmãos Neto ficaram putáxicos Porque é uma acusação realmente muito séria Então o que eles fizeram? Eles processaram ela Pediram 200 mil, 100 mil para cada E que ela pagasse todas as publicações que ela fez com o nome deles Só que agora está tendo um burburinho que os irmãos Neto querem derrubar as redes sociais da Antônia Fontenelle E quando ela descobriu isso Querido, não! Ninguém mexe no meu Instagram não, viu? E ela disse que se isso acontecer, se a justiça tirar as redes sociais dela Ela vai fazer um barraco Ela disse que vai acontecer a festa da Guerra Mundial Enfim, estou nem aí para eles, eles que se resolvam Eu quero é briga, eu quero é sangue, eu quero é... Pega fora do camarada! Rafa Collin e Mãe Famosos vão ao show Drive-in de Pastor Pop O evento Fim da Tempestade de Dave Leonardo foi gravado no Allianz Parque Na última quarta-feira, 8, o pastor Dave Leonardo traiu diversos famosos na gravação da série Fim da Tempestade no Allianz Parque Celebridades como Rafa Kahneman, Isabela, não sei nem quem é Monique Nunes, Thomas Costa, Bruna Santana já estavam lá acompanhando o evento As entradas se esgotaram em apenas 40 segundos, surpreendendo a todos do segmento O religioso anunciou então duas sessões extras em sua rede social Na terça-feira teve o show Drive-in da Luisa Sonza Eu não sei nem o que dizer, gente, porque eu acho esse negócio de Drive-in, Drive-in, sei lá como é que se chama Eu acho a maior besteira Eu acho que o pessoal tem que arrumar alguma coisa para gastar dinheiro O pessoal tem que fazer alguma coisa para arrumar dinheiro Porque para mim é tão sem sentido, né, gente? Não sei se é o que eu estou sentindo, se eu estou com raiva porque é um motivo muito besta para sair de casa Ou se eu estou com inveja porque eles têm carro e eu não tenho Mas assistir um show de dentro do carro O que é que vocês acham? Deixem bem aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês Eu sou chata ou é realmente uma besteira? E falando em Rafa Kalemar, alguns sites noticiaram que a Bonita sumiu das redes sociais dela Para poder fazer uma viagem romântica com o Daniel Caon Um ex-participante da Casa de Vidro dessa última edição do Big Brother Parece que no passado eles já tiveram um caso E parece que engataram esse romance E agora eles foram se encontrar no interior de São Paulo E aí, o que vocês acham desse romance durante a quarentena? Qual opinião de vocês? Todo mundo namora, todo mundo tem um relacionamento aí E eu continuo solteira E se eu namoro, levo o chifre O Pino faz seu trabalho, meu irmão Pelo amor de Deus Eu falo que quero namorar, mas no fundo nem quero Quero ficar solteira mesmo Adoro ter vários contatinhos E se por acaso você queira ser um contatinho meu Pode mandar o seu currículo para Ibama, arroba, tigresadoamor, arroba, gmail, arroba, hotmail.com Quinta cada lá que fala sobre auxílio emergencial Meu direito Recentemente ela deu uma entrevista dizendo que está passando por alguns problemas financeiros E por isso ela pediu o auxílio emergencial dela Que é o direito dela, porque ela paga imposto Ela faz o turno na antena, nem diantinho Muita gente começou a criticar ela, falando que Ah, você é artista, você tem dinheiro Por que você está pedindo seu auxílio Você está tirando o lugar de uma pessoa que realmente merece Aí ela falou que existe um sensacional... Aí ela falou que existe um sensacionalismo muito grande Quando o assunto é artista Porque muita gente pensa que quando você é artista Você tem dinheiro Quando você tem muitos seguidores, você tem dinheiro E ela disse que não é assim que funciona Eu concordo com ela Tem muita gente que é artista, que tem milhões de seguidores na internet Só que às vezes não tem bom dinheiro para pagar as contas Esse assunto do auxílio emergencial é algo muito complexo Porque tem muita gente que pede e diz que doou para alguém Tem muita gente que pede e recebe o auxílio Mas você vai ver a casa da pessoa é super chique A pessoa que tem o celular de última geração A pessoa só anda com roupa de marca Eu não sou muito boa para dar minha opinião sobre esse assunto Porque eu fico em cima do muro Porque sempre tem um lado bom e um lado ruim Eu fico pensando tanto que o governo, que os políticos roubam da gente Será que seria realmente um problema eu pedir o auxílio? Aí eu fico pensando Gente, é um processo muito grande E muitas pessoas se inscreveram E provavelmente tem muita gente passando fome E daqui que eles analisem cada caso, cada caso, cada caso, cada caso Talvez eu possa receber E uma pessoa que esteja passando fome E eu receber primeiro do que ela E ela não está precisando tanto É muita coisa para se pensar Então eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Fábio Assunção, 27kg mais magro Fala de transformação durante a quarentena Me abriu para um caminho espiritual Não sei se você conhece ele Mas eu vou explicar um pouquinho sobre quem é o Fábio Assunção O Fábio Assunção é um ator super conhecido Super famoso Um ator super fera Eu esqueci o que eu falo Infelizmente nos últimos anos ele passou por vários problemas relacionados a droga Vícios e muitos outros problemas Ele chegou realmente ao fundo do poço por conta das drogas A única droga que se pode cheirar, gente É o meu cangote Enfim, ele teve esse problema dele no passado Muita gente julgou ele Muita gente sorriu da cara dele pelo estado que ele estava Só que agora ele está dando a volta por cima Ele está fazendo exercício Ele está buscando ser uma nova pessoa Focar no trabalho dele e na família dele Porque isso é muito importante E graças a Deus ele está se recuperando Está firme e forte E está ficando um gostosinho Não querem aí Enfim, desejam as melhores coisas para a sua vida Fábio Muita saúde Muita paz E muita felicidade Tá bom? Qualquer coisa, menina Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado do Amiga Que é um papado de hoje Deixa seu like Compartilha com seus amigos Ai, não esquece de deixar aqui nos comentários Qual foi a fofoca que faltou no vídeo de hoje E não esqueçam que tem vídeo novo toda terça e todo sábado Às 7 horas da noite, tá bom? Um beijo da raparinha mais bonita do Brasil Tchau